Já de Picon, compartilha registros de sua semana e beleza em CantaFans. Acompanhe isso aqui no canal Notícias das Celebridades, logo após a vinheta. Uma das mulheres mais belas e sensuais da nova geração, a influenciadora digital Jade Picon, encantou sua legião de fãs e admiradores com uma sequência de momentos de sua semana compartilhada em suas redes. Nas imagens, a atriz surgiu com vários looks diferentes, sempre destacando suas curvas esculturais e seu estilo único. Ao verem as imagens, seus fãs foram só elogios. A cada dia que passa, fico mais convencida que essa mulher é simplesmente perfeita, disse uma seguidora. Sua beleza é algo sobrenatural, afirmou outro fã. Que gatona essa mulher, diz para um terceiro admirador. Um abraço e até a próxima!